Eu recebi aqui um manifesto de alguns amigos de muitos anos, defendendo o governo e tudo que está aí, a propósito da manutenção do Estado Democrático de Direito. Não explicam como se mantém um Estado Democrático de Direito, apoiando ou silenciando para tudo aquilo que destrói qualquer Estado Democrático de Direito. É uma contradição de termos, é uma defesa da UTI, sem nenhum remédio para aquilo que mantém os pacientes nesse Estado deplorável. Tristeza, tristeza, essa nunca foi a caminhada.